Bandidos armados renderam funcionários e assaltaram uma loja de eletrônicos no centro da capital na noite dessa quinta. Eles foram presos depois de uma denúncia de um pedestre que viu uma arma e chamou a polícia. Um dos criminosos usa tornozeleira eletrônica. Tentou burlar o sistema enrolando um papel de alumínio no equipamento. Os funcionários da loja estavam assustados com o crime. Só pensando na minha filha, na minha filha, porque assim, você vê que os caras não tem nada a perder. A gente é trabalhador, a gente sai de casa cedo, trabalha, luta, corre atrás. A gente trabalha e eu me desespero, mano. Eu não consigo nem lembrar. Eu não disse, nossa, foi isso. Os criminosos chegaram a recolher 21 celulares novos e ainda aparelhos usados dos funcionários. Os militares apreenderam esta pistola 380, que estava com um dos bandidos. Segundo a polícia, Rafael Bertolino Malaquias, de 18 anos, Jardel Rodrigues Neves, de 20 anos e um menor de 17, assaltaram esta loja de eletroeletrônicos na rua Rio de Janeiro, no centro da capital. Um funcionário suspeitou que durante o assalto, um dos bandidos conversava com alguém que tinha informações privilegiadas sobre a rotina da loja. Parece que tinha outra pessoa na linha que estava conversando com ele mesmo, pedindo para a informação, onde que estava videogame, onde que estava caixa de celular que chegaram hoje. Então, assim, isso parece que foi uma coisa que já tinha planejado mesmo, que já estava todo mundo sabendo. Os três bandidos entraram na loja, mas poucos minutos depois, o que estava armado veio para o lado de fora e ficou monitorando o movimento. Um pedestre percebeu algo de errado e acionou a polícia. Os militares que já estavam no centro da cidade, cumprindo um mandado de prisão, a poucos metros daqui, chegaram rapidamente e prenderam os assaltantes. Os dois presos maiores de idade têm passagens por furto, roubo e porte ilegal de armas. Este usa uma tornozeleira eletrônica. Existem alguns artifícios que eventualmente são utilizados, não há garantia de certeza disso, que é enrolar um tipo de papel alumínio, papel laminado. Foi o que nós encontramos. Vamos verificar a razão de não ter disparado posteriormente. Os dois presos maiores de idade, cumprindo um tipo de papel alumínio, papel laminado, 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 papel laminado